Salve galerinha, tamo aqui com o GG Mouse Pro, beleza galera? Vamos testar aqui o FPS que a galera tava comentando, disse que chegou a atualização. Quando eu penso que não, chegou aí a atualização. Vou mostrar pra vocês aqui, vamos adicionar o Free Fire. Ah, eu cliquei aqui no... Cadê? Vamos adicionar o Free Fire. Adicionado. Vou clicar aqui em lançamento. E ele vai ter uma barrinha aqui, galera. Não sei se vocês estão vendo. Essa barrinha aqui, ó. Vou puxar um pouco aqui pra vocês. Fica até melhor pra vocês, ó. 60 FPS, cravado. Agora vamos ver se eles estão marcando certinho aqui, ó. Ó, galera. Essa nova atualização. 60 FPS, cravado. Top demais, entendeu? Tá marcando tudo certinho. Entendeu? Deu erro de conexão aqui, mas tudo bem. E o Wi-Fi quando tá jogando. Tá entendendo? E trabalha... Estão trabalhando os dois top demais, entendeu? Que nem eu ia falar pra vocês. Vamos lá, galerinha. Vamos ver se mostra o FPS do COD. Entendeu? Do COD. Vou entrar agora no COD. Galerinha. Cadê eu? Jogar aqui pra frente. Vamos no Call of Duty Mobile. E vou mostrar pra vocês. Galerinha. O Call of Duty Mobile sempre fica carregando aqui. Dessa forma aqui. E eles... O FPS estão trabalhando todos os dois corretamente. Entendeu? O 200... É... 30 FPS, etc. Tá trabalhando tudo. Ó, como fica bacana. Você chegou. Tá aparecendo aqui. Vou jogar uma partida aqui de MJ. Pra nós chegar na olhadinha como é que tá a situação. Vamos ver aqui. Eu vou colocar uma partida... Vamos botar ranking. Botar uma partida... Partida normal. Pra nós dar uma olhadinha aqui. Modo... Esse daqui, ó. Localizar e destruir. Mostrando aqui pra vocês, galera. Olha aqui. Vamos ver se ele tá marcando certinho. Vou jogar um pouco aqui pra cima. Não sei se vocês estão vendo bacana. Mas dá pra mostrar pra vocês, ó. O COD bateu 120 FPS, ó. Palp demais. Tá entendendo aqui, galera? Tá aqui, ó. Deixa eu jogar aqui pra vocês ficarem mais perto aqui. Tá aqui, ó. Porque fica muito pequeno. 118, 119, ó. Tá marcando o FPS corretamente. E tem o tempo de ir jogando setado. Bateria 30%, Wi-Fi. E é uma coisa que você deixa num cantinho de boa. Tá entendendo, galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tô usando... Minha... Meu mapeamento. E vou mostrar aqui pra vocês. Galerinha, tá sem som. Era pra ter colocado o som do jogo. Deixa eu puxar aqui uma aba aqui. Deixa eu ativar o som do jogo aqui. Saída de mídia. Vamos ver agora se vai sair. Isso aí eu acho que vai sair agora. Ó, galerinha. Rodando certinho aqui, ó. Quanto o FPS cai, quanto cai pra 60, 74, 66, 99. Nova, ó. Todos os dois marcando certinho. Essa atualização tá top, galera, ó. Rodando liso, ó. Olha aqui, galera. Ó. Olha aí, galera. Entendeu? Tô com o mouse e o teclado. Olhando isso daí, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês essa nova atualização. Ó. 10. Beleza, galerinha? Contador de FPS funcionando perfeitamente. Mostra a hora. Tudo. Tudo, galera. Tá muito top. O vídeo... Foi um vídeo meio longo. Mas, ó. Funcionando corretamente. Valeu. Foi um vídeo bem rápido, galera. Só pra vocês terem uma noção como é que tá aí. Certo? É... E falando do meu mapeamento, ó. Minha bolinha flutuante some. Você fala, porque eu peguei do... Do escopo o mapeamento. E, ó. Como ele tá? Tá aqui, ó. Aqui é meu HUD que eu joguei esse. Beleza, galerinha? Tá o mesmo. Tudo igualzinho aqui, ó. Serve pro BR pra aqui. Valeu, galerinha? Ó. Tá rodando liso. Com a Ruby, galera. Ó. 10 demais. Fechou? Foi um vídeo longo, mas só foi pra mostrar uma demonstração a vocês do FPS. É realmente topzera. Entendeu? Valeu, galerinha.